Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje um teste de câmera frontal e traseira, teste de vídeo com o iPhone 13 Pro. Então tudo que vocês estão ouvindo é direto do aparelho, não estou com microfone hoje, sem microfone de lapela, sem nada, esse é o som original. Então obviamente vai pegar mais ruído, vai pegar, eu moro em um lugar super barulhento, vai pegar ruído pra caramba, mas esse é o áudio original do aparelho pra vocês saberem como é que ele vai se comportar quando vocês estiverem usando. Então essa é a câmera frontal, tem uma boa performance, estou com uma luz ali e mesmo assim estou me vendo ali super claro, estou gostando do que eu estou vendo aqui né, tem uma qualidade bem interessante. Vou trocar agora para a câmera traseira, para vocês também terem uma ideia da diferença entre a câmera frontal e a câmera traseira. Aqui ó, vamos ver se muda alguma coisa de foco ó, aparentemente não né, não tem nenhuma grande mudança aqui de foco, mas dá para vocês terem uma ideia do desempenho da câmera frontal. Agora vamos para a câmera traseira. Bom pessoal, mesmo ponto, só que agora com a câmera traseira, para vocês terem uma ideia né, também encontra luz, tem aquela luz ali, mas esta é uma visão muito conhecida, porque essa é a câmera que eu uso e esse é o celular e a câmera que eu uso para gravar os vídeos do canal. Então qualquer vídeo do canal que não seja do iPhone 13 Pro, provavelmente né, 100%, tudo. Praticamente 100% de certeza de que ele foi gravado, pelo menos de um mês para cá, ele foi gravado com esse aparelho. Então se vocês quiserem ver outros vídeos, só que aí com microfone de lapela, é só ver, voltar deste vídeo aí para um mês, um mês e uma semana, 15 dias, todos os vídeos. Depois do abrindo a caixa desse aparelho, todos os vídeos foram feitos com ele, a não ser, obviamente, como eu disse, os vídeos que ele aparece como aparelho aí, que é o assunto do vídeo. Então agora vamos dar uma olhada no zoom e vamos dar uma olhada lá fora para ver como é que ele se comporta para filmagens externas. Bom pessoal, muito vento aqui, mas dá para ter uma ideia né, o áudio não vai ficar grande coisa, mas dá para ter uma ideia ali ó, do que dá para ver contra a luz. Agora vamos colocar aqui na grande angular ó, fica com uma bela imagem enorme. Agora vamos colocar um zoom aqui na obra ali, de três vezes, é o zoom ótico de três vezes. Dá para chegar um pouquinho mais perto ainda. aqui ó, vamos chegar no máximo em nove vezes, tá? Então realmente ó, dá para chegar bem perto, sem uma perda significativa. Vamos voltar agora para três vezes e agora para a distância normal. Então é essa, vou pegar aqui um outro prédio mais longe ali, aqui outro prédio ali, também vamos colocar o zoom. Tá com uma imagem bem interessante, ainda mais que estamos contra a luz né, então não tem reclamação. Realmente tá com uma imagem bem legal, numa condição bem difícil de gravação. Aqui uma outra imagem também, vamos colocar um zoom lá embaixo, vamos tentar chegar ali nos prédios lá na marginal Pinheiros, vamos ver se eu consigo enxergar onde eles estão né, mas aqui ó, é o máximo, dá para ver uns prédios ali na região de Pinheiros, um pouco mais lá para baixo, tá? Então, essa é a visão que nós temos ali, nesse prédio lá no centro da imagem, é na marginal Pinheiros, tá? Então, realmente dá para pegar bem longe e mantendo uma qualidade legal, tá? Vamos voltar agora ó, para três vezes e para uma vez. Então essa é a qualidade da imagem, estou bem satisfeito com esse zoom, não é o zoom igual ao do S21 Ultra, tá? Mas quebra um bom galho, obviamente. Agora para quem está pensando em gravar review com ele, seja de celular ou seja lá do que for, de produtos em geral, tá? Realmente ó, a câmera está bem legal, dá para chegar assim perto, só que acho que eu tenho que ativar, olha lá, consegui ativar a macro. Está aqui com o modo macro no vídeo, olha, excelente gente, dá para chegar muito perto aqui com o vídeo, com uma qualidade bem legal. Mas dá para ver ele trocando de lente, né? Acho que fica bem nítido ali quando ele faz a troca. Vamos ver se ele faz a troca agora também. Olha só, dá para pegar, tem que tomar cuidado para não tremer tanto, né? Mas pega ali uma macro bem interessante. Então para mostrar produtos e tal, eu acho que fica bem interessante mesmo, olha. Camerazinha frontal, vamos ver se eu consigo dar mais um, um pouco mais de foco. Vamos desbloquear essa tela aqui. Pronto. Lá. Agora vai, trocou de câmera, agora vai. Em algumas situações não é perfeito não, que eu digo para vocês, não tem equipamento perfeito, nem sempre consegue pegar o modo macro ali tão perfeito, mas considerando a qualidade de iluminação que eu tenho aqui, eu considero que está muito bom. Então, tem este modo, dá para ampliar, olha. Aí pegam a perninha aqui do tripé, mas dá para usar este modo e ainda dá para aproximar bem aqui com três vezes de zoom. Aí dá para chegar ainda mais perto do objeto, olha. Bem interessante, hein? Fica com um modo macro bem legal mesmo. Então é isso, vamos dar uma olhada em outra coisa, tá? Então aqui a plantinha de mentira, também mesma coisa, olha. Dá para chegar bem pertinho ali, com uma qualidade bem interessante. E estou bem satisfeito com a qualidade, ainda mais que tem a possibilidade de usar este modo macro. Mas este aqui é o áudio e o vídeo, a qualidade de áudio e vídeo que você vai ter com esta câmera direto dela, sem nenhum microfone, sem nenhuma luz especial, tá? Estou com a luz aqui da sala, luz normal, sem nada de diferente. Bom pessoal, então é isso. Essa é a qualidade da câmera para gravação de vídeos do iPhone 13 Pro. Não é perfeito, principalmente essa troca de lente, né, da macro para a câmera normal. Em alguns momentos ali ela dá uma, ela se atrapalha um pouco, você precisa tocar na tela. Às vezes funciona de uma maneira um pouco diferente, mas é bem interessante. Com certeza, com o passar do tempo eles vão corrigir, aprimorar algumas coisas, mas de uma maneira geral funciona muito bem. Eu estou bem satisfeito, como eu disse, né, é a câmera que eu uso para o canal. O 12 Pro Max já era a câmera do canal e o 13 Pro eu senti que ficou melhor ainda, ainda mais, considerando, gente, o ambiente que eu tenho aqui, as luzes que eu tenho. Porque como quem acompanha o canal sabe, eu tenho um pouco de problema na vista com fotofobia. Então, eu não posso ficar com iluminação artificial porque o meu olho pode lacrimejar. Não é sempre que acontece isso, mas em muitos momentos ali, muitas vezes acontece. Então, eu procuro evitar gravar os vídeos de frente por uma luz forte. Então, precisa de uma câmera bem legal ali, bem competente para entregar uma imagem bonita ali, bem sem ruído, sabe, bem bonita, com uma imagem bem legal. E o iPhone 13 Pro está entregando isso tranquilamente. Estou bem feliz com ele, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.